O amor é uma anaga. Sylvie. É uma arma. Você também. Já tinha visto uma ramificação assim? Vocês são parceiros? Definitivamente não. Escuta, nenhum de nós vai sair dessa rocha se não conseguirmos ligar aquele tempéria. Onde você escondeu ele? No meu coração. Então eu vou arrancar ele fora. Que lindo. Ela é... difícil. E irritante. Ela tenta me bater o tempo todo. Uma pena que aquela senhora escolheu morrer, não acha? Ela estava apaixonada. Ele odiava. Talvez amor seja ódio. Preciso me lembrar disso. Como é que é? Amor é... amor é ódio. Ah, não enche. E você é tipo, olha só seus olhos. Você gosta dela. O quê? Você gosta dela. Ela gosta de você. Mas ela foi cotada. Não é à toa que você não tem ideia do que causou o evento Nexus em Lamentis. Vocês dois estavam entrelaçados um ao outro, eu acho. É o Apocalipse. Duas variantes do mesmo ser. Especialmente você. Formando esse relacionamento romântico, doentio e distorcido. Não. Eu tenho que te dizer uma coisa. Eu podei a mim mesma pensando que conseguiria encontrar o Lamentis. Essa tempestade, essa coisa já deve ter pegado ele. Entendita mesmo nisso? Não importa. Oh, vai Lamentis. Isso é novo pra mim. Eu vou ficar. Loki, eu nem sei se isso vai funcionar. Aonde você for, eu vou. O quê? Não importa com essa variante. A Silvia, não sei se me importar é o termo certo. Acho que já falamos sobre isso. Cala a boca! E a variante? Não importa. Ela é um peão. Pode poupar do trabalho, então. Ela já foi podada. Ela está viva? Por enquanto. Não vou te decepcionar. Você está sozinho. E sempre vai ficar. Não tenho... Ninguém. Você acha mesmo que merece ficar sozinho? O que vai fazer quando tudo isso terminar? Eu não sei. Eu também não sei. Mas talvez... Talvez... possamos descobrir... juntos. Talvez. Viva 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 Viva. Viva 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 Viva. Legenda Adriana Zanotto